E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo tá sendo mais um episódio do Duelo de Dragões. Pra hoje eu escolhi duas espécies bem conhecidas na franquia, além de serem muito semelhantes em questão da aparência. Como vocês já viram, os dragões vão ser o rouba-ossos e o armadura-asa. Qual dos dois ganharia se eles batalhassem dentro desse universo? É isso que nós vamos ver. Lembrando que o intuito da série é apenas comparar as habilidades de cada um, pra ver quem levaria a melhor em um duelo. Bom, espero que vocês gostem, então sem enrolar mais, vamos logo pro vídeo. De início eu vou começar falando do rouba-ossos, um dragão que apareceu de forma completa no curta-metragem A Lenda do Dragão Quebra-Ossos. Ele ficou conhecido por possuir um corpo com escamas finas, onde para não ficar desprotegido, passou a usar os ossos de dragões falecidos para formar um tipo de armadura em volta de si mesmo. Sendo sua primeira vantagem, afinal, a qualquer momento, ele consegue se auto-remendar. Afinal, querendo ou não, ao perder algum osso, ele pode pegar outro sem nenhum problema. Apesar de que na história, vimos que para o rouba-ossos rugir, ele precisava do osso que estava no cinto do bocão. Bom, esse dragão tem um conjunto muito poderoso e mesmo sendo uma criatura bizarra, seu poder principal se baseia em grandes rajadas de fogo e na capacidade de emitir um rugido trovejante. Em questão das chamas, o rouba-ossos dispara rajadas ondulantes que se espalham pelo ambiente em menos de alguns segundos. Ele, de fato, não é um dos mais fortes, porém a singularidade faz dele um dragão com muitos segredos, como a habilidade de atacar os inimigos com a própria cauda, que é semelhante a uma enorme clava e, ao atingir o alvo, pode causar grandes destruições. Outro ponto importante é a armadura natural. Por simplesmente ter um corpo cheio de ossos, a resistência dele é extremamente alta, deixando esse dragão bem protegido. Durante uma batalha, isso é muito bom, já que pode aguentar diversos ataques com tranquilidade, levando em conta também que é preciso grandes rajadas para fazer com que seus ossos passem a desmanchar. Outro fator de importância é que ele consegue carregar muito peso enquanto voa, mostrando que a densa armadura do seu corpo não é um problema, então facilmente ele pode realizar manobras no céu e percorrer longas distâncias. Antes de finalizar a parte desse dragão, eu só queria dizer que, mesmo sendo uma criatura de porte grande, o rouba-ossos ainda por cima é furtivo e se aproxima das presas em silêncio, facilitando ele de efetuar um golpe mortal. Chegamos agora ao armadura asa, vamos ver o que ele tem de especial para usar contra seu oponente. Esse dragão apareceu na série Corrida até o Limite e ficou conhecido por coletar materiais como ferro e metal para colocá-los em seu próprio corpo. Assim como rouba-ossos, o armadura asa também é capaz de montar um grande escudo em volta de si, porém, ao invés de ossos, ele vai em busca de metal e usa sua chama para soldar as partes, formando assim uma grande armadura. Vale lembrar que seu corpo é magnético, então os pedaços coletados passam a grudar nele. Enfim, o poder de fogo é o ponto principal desse dragão, pois a chama ofuscante consegue cegar as vítimas, além de ser quente ao ponto de fundir os metais em alguns segundos. É possível ver que o disparo é formado por um fluxo contínuo e parece explodir em faísca. Quando atinge o alvo, a armadura asa possui uma resistência extrema e, como não tem as camas na pele, precisa coletar o máximo de objetos que conseguir para fortalecer ainda mais a sua estrutura. Ele, mesmo com toda a sucata presa em seu corpo, ainda consegue voar com facilidade e, quando está no céu, é capaz de jogar pedaços de metal flamejante que podem derrubar os inimigos. Embora coletar materiais ajude a manter a segurança dele, não podemos deixar de lado a força em combate. O armadura asa mostrou que consegue aguentar vários ataques e seu corpo magnético se torna uma vantagem, pois é necessário muito esforço para retirar os pedaços metálicos da armadura. A não ser que sejam arrancados por um fumaça fumegante. Enfim, ele também pode se auto-remendar, buscando os objetos perfeitos para manter a estrutura da melhor forma. Uma curiosidade é que, às vezes, esse dragão coleta pedaços de madeira para reforçar a sua espessura e, caso comece a perder os metais, passa a ficar enfraquecido. Então, para evitar que isso aconteça, ele sempre fica atento a barulhos e, quando é necessário, utiliza a própria asa para se defender das ameaças. A armadura metálica não demonstra ser pesada, pois esse dragão levanta voo muito rapidamente e se esquiva dos ataques com maestria. Eu acho ele um bom desafiante para o rouba-ossos e, com certeza, tem muita chance de ganhar esse duelo. Bom, pessoal, e agora nós vamos ver quem levaria a vitória se os dois realmente lutassem dentro desse universo. Antes, coloca aí nos comentários qual dos dois você acha que seria o vencedor. Deu para ver que, realmente, o rouba-ossos e o armadura-asa são bem parecidos. Afinal, eles compartilham a mesma habilidade. O que muda mesmo é apenas o tipo de material que é utilizado. É claro que tanto um quanto o outro possuem singularidades e, por isso, eu achei legal fazer essa batalha. Bom, depois de analisar os dois, eu percebi que o duelo poderia ocorrer em qualquer lugar, já que os dois não dependem tanto do ambiente. É claro que um lugar com neblina seria bom para o rouba-ossos e um local com entulho para o armadura-asa. Mas, para não oferecer nenhuma vantagem inicial, vamos imaginar que a briga iria ocorrer em um campo aberto, em que eles podem voar e desferir golpes tranquilamente. Pelo visto, o confronto não iria durar muito tempo, já que, em menos de alguns minutos, a armadura deles vão começar a desmontar. Então, atacar de forma rápida e com precisão é o mais importante aqui. O fogo do rouba-ossos não faria tanta diferença e, por isso, ele poderia utilizar a sua cauda como arma principal. A partir daí, o armadura-asa começa a ter mais vantagem, pois sua chama é muito mais forte, além do risco de cegar o rouba-ossos. Embora ele tenha demonstrado ser bem mais resistente que o armadura-asa. Até esse ponto, nós temos um empate, mas para deixar o duelo decisivo, vamos levar em consideração o fato de que os dois dragões não podem ficar sem a sua proteção. Foi falado que atirar na parte sem escamas do armadura-asa pode derrubá-lo facilmente. Enquanto rouba-ossos, ao perder alguma parte, também fica mais fraco, porém continua em atividade. Revelando que, em questão de tempo, os dois vão sofrer ferimentos e quem tirar a armadura do outro primeiro vai ganhar a disputa. Meio que já sabemos como vai desenrolar a briga e o rouba-ossos talvez não consiga neutralizar o armadura-asa, já que seu fogo não é potente o suficiente para isso. Agora, o armadura-asa, como eu falei, pode cegá-lo e, pela potência do disparo, tem muito mais chance de acabar com o rouba-ossos. Tem a questão do tamanho, que não influencia tanto, mas a força corporal deles possui uma certa diferença, pois o rouba-ossos ainda tem o corpo como vantagem e pode efetuar um ataque a curta distância. Apesar de que vai ser difícil ele se aproximar do armadura-asa, já que ele usaria seu fogo intenso para mantê-lo distante, mostrando que, com muita dificuldade, o ganhador desse duelo seria o armadura-asa. Lembrando que o rouba-ossos também teria como vencer a disputa, porém seria bem mais complicado. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Como eu sempre falo, independente do resultado, os dois dragões são fortes e qualquer um deles poderia ganhar. Afinal, o intuito aqui é apenas imaginar como seria essa batalha. Coloca aí nos comentários o que você achou desse duelo e escreve aí qual deles você acha que levaria à vitória. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixe também o seu like e ativa junto o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. O meu Instagram vai estar passando agora aí na tela e aqui na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Assista depois os outros vídeos do canal e compartilha também com os amigos. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!